Novidade na minha chocadeira, tá com 19 dias hoje, já estão beliscando os pintinhos já, os ovinhos já tudo, beliscadinho, é coisa mais linda, vê que não tem, não falha quase nenhum ovo, é só dizer que estão aparecendo, beliscada, os ovinhos já estão criando dentro da casquinha, hoje, ra Sovietinflame essa elementos já, aqui na minha chocadeira, Tanto. Tá bonitinho já, né, todo picadinho, pra dizer, né, é difícil ter um que não tá ficar, mas a gente não tá picadinho. Amanhã, amanhã, todos erros, quase, aqui nessa fase, aqui é todos erros. Amanhã eu mostro uma questão, tem 33 ovos aqui. Ai, que legal.